Bom dia gente, essa manhã maravilhosa de quinta-feira, olha aí o barulho do mar, um sol lindo e maravilhoso, pescadores saindo para pescar, alguns barcos parados que foram pescados de madrugada, olha aí, daqui a pouco tem pescador indo pescar. Um ótimo dia para todos, espero que vocês estejam apreciando aí essa beleza, né, natural, aqui ó, embaixo tem um barco, gente, ó, aproximando, não sei se dá para ver, mas o barulho do motor dá para ouvir, e aqui no fundo tem muitos barcos, né, que pescaram de madrugada, pescaram de noite, aqui é o mangue, pescadores, né, praia dos pescadores. Quantos passarinhos, gente, esperando o peixe, ó, olha, 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 a gente chegou, olha o que aconteceu, acho que ainda é uma turminha ali, vou aproximar aqui mais um pouquinho, olha aí, esperando o peixe, viu, sabe que vai ter peixe para eles, olha aí, olha aí, gente, olha aqui os maiorzinhos, é outra espécie aqui, meninos, tem as pernas longas, finas, eles não estão se mexendo não, gente, estou me aproximando, ó, está ficando, coisa linda, ei, 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 lindos, isso aqui é mais perto, ó, vou, vou, ó, cantou, cantou, foi para a outra pedra, que lindo, vou atrás deles ainda, viu, vou atrás deles, eu acho que eu estou interrompendo a pesca deles estou interrompendo a pesca né meninos ei meninos ei ei, canta aí vai chega mais perto canta não voaram não, ficaram olha aqui, bem do lado dessa casa dessa bela casa gente, olha eu admiro muito essa casa é uma casa amarela olha o banquinho gente, só tem a varanda rodeia aqui, tem essa árvore aí esse pé de amêndoa né, e aqui gente, olha o fundo da casa mas olha que coisa linda você passa por aqui olha aí, ó ó você vai andando aqui assim, ó você vai dar para ver todas as flores as flores em redor aqui eu já estou no outro lado da casa, ó uma casa maravilhosa as plantinhas aqui tem até um cavalinho ali gente, ó na porteira, ó ó o cavalo ali e aqui eu vou continuar aqui a frente da casa olha aí, que casa linda gente essa casa é muito admirada aqui o pessoal gosta muito, acha ela bonita olha aí, tá vendo? ó e aqui o mar ele vem até aqui assim gente, ó enchendo, ó tem um um barco aqui uma canoa no caso olha aí e o mar vai enchendo tá enchendo os pássaros e ela é linda gente essa casinha muito linda que é o ambiente, né tem outras casas aqui do lado tem essa porteira aqui do lado tá com o cavalo um cavalo ali Tchau, tchau.